Fala galera, TV Gamers na área, eu sou o Luiz Estou aqui para continuar a nossa série de Sunset Overdrive Bora lá então falar com essa Margarete Vamos procurar, acho que ela está aqui dentro Vamos ver, será que é essa daqui? Bom, essa daqui não dá para falar Tem uma marcação aqui, tá exatamente essa Bora lá então Ela é a engenheira com a maior nota na história da sua escola Mas ela perdeu o seu cachorro quando as coisas deram errado E ela não é a mesma desde então Encontrar esse cachorro vai ajudar bastante na depressão dela Aí, pode me dar a Alice agora? Tem um parque de cachorros do outro lado do rio Que ela sempre ia, eu procuraria ela primeiro Beleza, vamos lá então Flutuador Bubu O cãozinho de Margarete Bubu Está desaparecido Encontra-o para que Margarete fique feliz e ajude a construir sua hélice Caraca, temos que fazer vários favores então Para alguém nos ajudar, vamos lá Sempre tenho dificuldade de achar a saída aqui Bora lá então Deixa eu ver só onde é Exatamente aqui Vamos marcar, já está marcado Então vamos subir aqui em algum poste Não é nada seguro ficar aqui no chão Eu ganho o distintivo do quê? Você ganha distintivos jogando com estilo Quanto mais estiloso for Mais distintivos ganhará Quando ganhar distintivos suficientes Troque-os por Overdrives Overdrives melhoram suas habilidades Eles são animais Agora você pode destravar seu primeiro Overdrive Escolha um espaço vazio E equipe um novo Overdrive Beleza, ganhamos então um dispositivo de Grind Vamos lá Estilo Desbloquear Overdrive Você precisa equipar seus Overdrive para usá-los Beleza Vamos equipar Travar mais Overdrives Você precisa ganhar uns distintivos antes Tá, temos que ganhar mais distintivos Você entrava em equipa Overdrives na página de personagem Beleza, use o painel de Overdrives para gastar distintivos Troque-o como fizer e você ficará melhor nas coisas que curte Beleza, bora lá então O parque de cachorros está na pequena Tóquio Bom, siga seu nariz Você vai ter que cruzar a ponte norte para chegar lá A ponte? Eu posso passar para o outro lado pulando desses barcos Barcos? A água me assusta É só um rio, Zé É o Triângulo das Bermudas Ei, o Triângulo das Bermudas não é assunto para riso Centenas de navios perdidos Não é só lá de tempestades tropicais e anomalias magnéticas Mas tenho certeza que li sobre habituções alien E restos de tecnologia de Atlantis causando ultrassônico Sam, encontrei um cachorro Foi mesmo? Não, eu só queria salvar o mundo do resto da sua história Só me chamar quando encontrar o cachorro Beleza, pressiona em X antes de aterrissar para correr pela água Olha que louco, mano Que da hora Bora lá, então Estamos bem próximos Pequena Tóquio Trapá de bicho aqui, mano Ajuda a mulher aqui Sai fora, mano Pronto, mulher Caraca, tem muito bicho aqui, mano Nossa, nos deu dinheiro, foi isso? Mulher, sai daí Você vai morrer se ficar aqui no meio, mulher Bom, quer que você se dane Eu vou vazar daqui Tá, será que é nessa praça o cachorro pode estar? Remova o deles do parque de cachorros Tá, tem que matar esses bichos aqui antes Tem um bicho atirando em mim Tem um aqui embaixo Queria pegar esse que tá atirando em mim ali, ó Vamos lá mais perto deles Boa Caraca, o bicho me derrubou, mano Nossa, minha vida Eu não sabia que eles podiam nos derrubar, não, mano Nossa, tem um grandão aqui É um respawnador, eu acho Será que ele vai subir aqui? Vai, né? Bom, não sei se é um respawnador Mas é um bicho gigante, velho Vazei Acho que eu vou mudar de arma Vamos ver Pegar esse do ursinho Essa arma acho que é a mais forte que eu tenho Por enquanto Cadê o bicho? Morreu? Morreu nada, né? Morreu Beleza Armas ganham nível Ao serem, não entendi o resto Chamar bubu Esse é o cachorro Cachorro estranho, mano O cachorro tem um disco voador, mano Vem, bicho É possível que você tenha se esquecido De me contar algum detalhe Sobre o que eu roubou da Margaret Aquele bicho não me segue Ele deve estar em algum tipo De modo de recuperação Se ele não reconhecer a voz Tentando comandá-lo Ele só vai interagir Com o seu brinquedo favorito Kilt Kitty Escuta Tem uma loja de brinquedos Perto de você Tente procurar um Kilt Kitty lá Tá bom? Ou você pode dizer A Margaret Que o cachorro dela Tá morto Tá, vamos até essa loja Procurar o brinquedo aí Para empolgar o bubu Vamos ver, velho Tem uns bichos já lá Que eu tô vendo Tudo aqui pula, né, mano É da hora isso Trocar de arma Ah, esse bicho explode, mano Caraca, eu esqueço Que essa porra explode Tem vários, ó Tô subindo aqui ainda Sai fora, mano Sai fora Vou mesmo ir por trás Vou sair daqui, mano Aqui não é um lugar muito bom Para se ficar, né, ó Vamos lá Ah, eu posso subir aqui, ó Beleza Acho que é aqui a loja Ou lá embaixo Ou lá em cima Vamos ver Tá aqui embaixo, ó Made em Ásia É exatamente esse urso aí Que precisamos Vamos matar esses caras aqui Caraca, tem muito cara aqui, mano Boa Tem uns caras lá no teto No prédio Fui matar eles, eu acho Trocar de arma Cadê os caras, mano? Ah, agora são só Esses bichos aqui Vou pegar aqui o bicho O ursinho É melhor isso funcionar, Sérgio É melhor conseguir vir a hélice Não se preocupa É só trazer o cachorro de volta Ai, caraca Ai, caraca O bicho que explode Quase ele me explode Em cima de mim, mano Nossa, tem um respawnador ali Eu acho que é respawnador Eu não vou ficar lá pra ver Aqui pra ver, na verdade Preciso ir pro outro lado Olha o tamanho do bicho, mano Vou vazar daqui Só ver onde que é Tá, preciso voltar lá na Escola de Oxford Ué, mas cadê a marcação? Acho que é essa daqui, né? É Bora lá então Espero que esse bicho Não esteja me seguindo Eu não sabia que esses bichos Subiam nesses fios também, mano É complicado Fica Bom, peguei vida pelo menos Estamos bem próximos já Vamos lá Vamos lá, velho Vamos ver o cachorro aqui Beleza, deu certo então Tá, outra vez Vamos dar uma de Dead Rising Cadê o cachorro, mano? Não posso perder esse cachorro Deixa eu descer lá Dá aqui, cachorro Dá ursinho aqui Isso Tem que se parar de novo, né? Tá, vamos lá Truques de cachorro Faça, Bubu, fazer truques Em três estruturas É O que seria essas estruturas? Aqui, ó Aqui tem várias Vamos lá ali, ó Jogar ali Ah, que legal Ele pulou a parada Que grande truque É isso? Não, deu errado Deu ruim, eu acho Peraí Vamos tentar de novo Pelo menos não tem os bichos agora Aí, agora deu certo Truques de cachorro Quando o cachorro está em modo de recuperação Ele só vai para lugares conhecidos A Margaret sempre andava com o Bubu pela Ponte Norte Tente levar ele para lá Tá, temos que levar ele na Ponte Norte Antes eu vou fazer mais esse outro truque de cachorro Que precisamos fazer Aqui Beleza Mais uma coisa Você não pode usar suas armas O cachorro vai sentir que você é uma ameaça e vai te matar Bom, pelo menos isso tudo vai acabar Não se preocupa O cão vai te defender Contanto que tem a Kilt Kitty Dá uma experimentada É bem legal Tá, então eu acho que eu não posso usar Eu não posso ir por cima assim, né Ah, eu não posso usar minhas armas Que ele falou, né Beleza Então bora lá Vamos, cachorro Tá me seguindo, cachorro? O cachorro não tá me seguindo, velho Vamos ver se ele me segue ou não Tá, acho que eu vou ter que atirar uma parada ali, ó Vamos ver Vamos ver se ele vem agora Tá vindo, tá vindo Ah, eu queria destruir essa parada aqui, mano Tentar destruir essa câmera Destruí poucas câmeras até agora Errei de novo Que bom Caraca, mano Vai, tenta de novo É, não vai dar certo Destruir essa câmera Depois eu tento destruir Vamos lá, cachorro É, vamos pra onde? Pera aí Esse é um desafio apenas para cospe e gatinho, tá Vamos ver o mapa aqui Temos que vir aqui Mas temos que ir pela ponte, eu acho Trai a bubu através da ponte norte Beleza Vamos, bubu Volta, 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 mano Não, pode ser por aqui Aí os bichos aqui, mano Ferrou Agora ferrou, agora ferrou, agora ferrou Cadê o cachorro, mano? Ah, eu acho que ele pode me proteger, né Deixa eu atirar o bicho aqui, ó Vamos ver se o cachorro vem me proteger Boa Olha, ele mata os bichos, velho Da hora, vamos lá Ó, tem mais bicho aí, mano Aê Boa, ele nos protege, velho Tô mais tranquilo, então Vamos lá Beleza Acho que aquela ponte ali, né Deve ser Não, não cai na água, não Cadê o cachorro? O cachorro Aê, tá vindo Ele veio igual um louco, velho Tem mais bicho aí, cachorro Boa Boa, o cachorro é muito ligeiro, velho Vamos lá, então Subir aqui, ó Nossa, tem muito bicho aqui, mano Beleza, vira lá Vamos ver se você consegue fazer esse pular Beleza, caraca O bicho matou todo mundo, mano Ele é muito foda, esse cachorro Bora lá Tem mais bicho aqui, acho que não Bom, aqui que tínhamos que ir, né Vamos ver se ele derruba o caminhão Onde é que a Margaret passeava com esse cachorro Se eu der sorte, é um lugar com mais coisas pra eu matar Vai até o cruzamento E aí desce a rua principal Até Sasquatch and Friends Tá, vamos aqui até o cruzamento, então Descer a rua principal Pra cá, ó E aí, mas tem uns caras ali em cima, ó Vai lá, cachorro Nossa, o cachorro levou todo mundo, mano Tem mais ali, ó Ali embaixo, ó Tem uns caras Boa Tem mais aqui, ó Cachorro Vai lá Tem mais Tem mais ali também, ó Já era Beleza, até a Bubu Até o Sasquatch and Friends Bora lá Vai, cachorro Nossa, o cachorro é muito bolado, mano Tá, vou jogar ali dentro, ó Tá, temos que acabar com esses bichos antes Nossa, tem um grandão aqui, mano Ferrou, ferrou Caraca, mano Caraca, mano Não, não, não Não precisa ter caído aqui Jogar mais um ali, ó Nossa, tem muito bicho aqui, mano Pega esse bicho grandão aqui, boa Aê Tem mais um ali dentro, ó Jogado bem em cima do monstro ali Boa Matou ele Matou Matou Beleza, podemos entrar aqui agora Vamos, cachorro Ué, tive mó trabalho, mano O cara que leva os créditos Beleza, tá então Missão com sucesso É, bora lá Ganhamos mil de dinheiro e dois mil de energético Ok Precisamos convencer só mais uma pessoa Porra E aí podemos começar a construir sua hélice Mais uma pessoa, mano Vamos lá Max é o gênio matemático da Oxford West Se alguém é capaz de calcular a hélice para o empuxo ideal é ele Acho que tá preocupado com os pais Talvez você possa ver como eles estão Beleza, pais de Max Ou Max Vá até a cobertura dos apartamentos de Arranha-Céu Para descobrir o que aconteceu com os pais de Max Para que ele construa sua hélice Três mil aí energéticos e mil de dinheiro são as recompensas Bora lá então Essa mulher vem de roupa, eu acho, né Vamos dar uma olhada Fala aí, mulher Loja Não quero mudar de roupa Minha roupa tá legal, velho Olha, esse daqui é bom, hein Esse taco de beisebol aqui Mas não, não vou gastar dinheiro com isso agora Bora lá Vá à torre Posso tomar uma pá de parada aqui, mano O Max vingue na cobertura da torre mais alta Esses executivos da Fisco ganham muito dinheiro, sabia? Pô, eu tenho quase certeza de que vai ter um recall da última bebida deles Apesar do que eu acho que não vai ajudar muito no preço das ações Você pensa assim, né? Mas ninguém sabe como as coisas estão do lado de fora ainda A maioria dos acionistas provavelmente pensa que tudo está indo bem Talvez com exceção dos pais do Max Correto Eles provavelmente estão mortos Mas existe uma chance deles terem conseguido entrar no quarto do Pânico Claro que eles têm um quarto do Pânico Eu tinha um apartamento inteiro de Pânico Parecia com o meu apartamento normal Mas com as tábuas nas janelas e eu dentro, entrando em Pânico Nossa, mas todo mundo tomava energético nessa cidade, velho Caraca, não Que vacilo Nós não tomávamos energético, pelo menos, né? Tá, tem vários bichos aqui, mano Nossa, tem muito bicho aqui Eu vou por cima Tá, temos que liberar a área aqui Nossa, não foi tão longe como eu esperava Vamos lá, vai De outro jeito Boa, caraca Explosão foda Cadê os caras? Acho que eles morreram, mano Qualquer explosão foda que aconteceu Não, tem mais Não, tem mais Aqui, ó Cadê? É o bom que os bichos estão me ajudando Tem mais, tem mais Não Sai, bicho Eu sabia que não ia ser tão fácil Quanto pegar um elevador Parece que eles fizeram um sistema de cordas Pra levar suprimentos pros andares mais altos Tá, escale a torre Bora lá Vem pra costa Dá uma gensada Não, não cai Caraca, difícil, mano Comecei do zero Sobe lá, mano De novo Caraca Destruir a câmera Tem uma parada aqui, ó Vamos ver o que é isso Usar arpão Ah, sim Aqui, ó Não deu certo Aqui Beleza Não, mano É pra você subir na parada ali Boa Vamos lá Aqui vai ter outro arpão ou não? Não, né? Boa Não cai, não, mano Ai, caraca Ele devia correr o prédio inteiro, né? Esse puto Tá, você tem dispositivos suficientes Para comprar no Overdrive Depois eu faço isso Vamos ver Caraca, eu preciso subir muito mais ainda Muito, muito mais mesmo Eu preciso subir Ele só dá uma corridinha pelo prédio Isso atrapalha Vamos ver Pera aí Acho que eu caí Foi muito, né? Cadê a corda? Tem uns bichos atrás de mim, véi Tá, cadê aquela corda? Eu caí muito, ó Vamos lá de novo Pegar aquela corda Outro lado Beleza Estou subindo o andar de cima Agora Como eu faço isso? Vamos ver Beleza, beleza E agora Aqui, ó Beleza Tem outro arpão aqui Não, não, não Quase eu caio Vamos lá Onde está a parada Estão os caras ali, ó Vou matar os caras com arpão Boa Beleza Vou destruir essa parada antes de chegar lá Errei Valeu Valeu, casquinha Sua morte com explosão visceral Me agradou demais Beleza Tem energia aqui, mas Está cheio Bora lá Nossa, quase eu caio Mais um arpão Tem mais Vamos pegar os caras Beleza Beleza Nossa, tomando tiro, véi Ali, ó Essa tapada vermelha ali Nossa, errei Aí, vou morrer, mano Sai, sai, sai Consegui matar eles? Consegui, eu acho Nossa, pediu de energia Ali tem energia Boa Vem aqui, energia Não Ah, não acredito que eu caí, velho Valeu por não me obrigar a recomeçar do zero Nossa, que bom Ainda bem que eu voltei Não sei como eu voltei Mas eu voltei pra cá Por causa dessa energia ali Que eu não consegui pegar Vamos de boa De boa Aê Boa Isso demais, mas Tá bom Vamos ver se tem energia aqui Tem Boa Essas caixas sempre tem alguma coisa que preste, né Novamente usar o arpão Vamos ver se tem algum cara ali em cima Ninguém Mano, não parece ter ninguém morando nesses prédios Mas Vamos lá Ei, Sunset City Tomem overcharge É refrescante e delicioso E te deixa feliz Como eu É Te deixa um Zumbi transformado Um zumbi de Energético Vamos ver Esse aqui Beleza Caraca, mano Essa reação é grande Olha essa cidade também Gigante Olha isso Vamos lá E agora E agora Enquanto faz Wind Enfio X Tais Daí eu sei Tá, vou subir aqui Eu acho Caraca, mas como que eu vou Não, não vai cair Nossa, quase eu caio Velho Ferrou Nossa, mano Quem colocou essas paradas aqui Pra baixo Pra cima Porque eu não quero virar um transformado, mano Um mutante Ai Ah, não Ainda bem que eu volto Nossa, onde eu voltei, velho Nossa, difícil Não, não, não Ah, eu vou voltar de novo Boa Não sei até quando nós voltamos Mas Tá, esquema é Fazer assim Aí Vamos lá de novo, mano Essa parte não é difícil, não Só aquela última parte ali Que foi treta Que eu não sabia o que fazer Vamos pular pra cá Pra baixo Pra cima Pra baixo Pra cima Agora que lasca, ó Agora que lasca Que eu não sei o que fazer Vou pular aqui pra baixo Não, não, não Volta, velho Volta Aí Tá, agora ferrou, hein, mano Vou ter que pular de um lado pro outro, eu acho Tá, deu certo Olha, tem um helicóptero ali Pra baixo Ai, caraca Não Nossa, olha Voltamos aí de novo Ah Vamos lá Mano, podia começar um pouquinho Mais pra frente, né, velho Beleza Bem que essa parte agora Eu já tô ligado, né Pra cima Abaixo Cima Abaixo Cima Bora pular aqui Certo Boa Tá, calma aí Calma aí Agora é a parte complicada Pra baixo Pra cima Ah, não foi tão difícil, né Vamos lá Ai É, o overcharge também Contém uma parada Um vírus muito louco E transforma os caras em Sei lá Em bestas Energéticas Destruir esse bicho aqui Não, não Ué, não posso perder a concentração aqui, ó Vamos lá Beleza Eu não gosto muito de usar essas barras, não, velho Elas não são confiáveis Beleza Cheguei aqui Toma aí, malucão Tem mais cara lá em cima Explode, urso Mudar de arma Mano, quero atirar aqui, aê Nossa, tem cara aqui atrás de mim atirando Nossa, pera aí Ai, eu tô quase morrendo Onde tem vida aqui? Ai, é bomba isso Boa vida Caraca, eu tô errando O alvo Quase Boa, agora deu certo Só que tem mais cara aqui, ó Muito baixo Muito alto Ai, caraca Tô tomando muito dano, mano Pior que eu não sei Totalmente De onde tá vindo esse dano Esses caras atirando, ó Nossa, eu vou morrer, velho Vou morrer, na moral Tá certo os caras, velho Explode, urso Ah, mano, tá muito fraco Isso urso, na moral 880 Ou vai muito forte Ou vai muito fraco Acabou munição Será que vai ficar pitando Isso daqui Olha, eu não tô conseguindo acertar o cara Droga Ué, por que eu não consigo acertar esses caras, mano? Vamos mudar de arma de novo Ai, com a pistola eu consigo Com o revólver Beleza Bom, acho que já eram todos, velho Vamos lá Será que tem a vida ali, velho? Mano, esse bichinho fica Mandando Colocando nossa cabeça Para bebermos essa porra Capeta Bom O que mais? Vou criar vida Mas como não tem vida aqui Vamos usar esse arpão Aqui Vai, mano Ficou bobo? Aí Não, 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 não Caraca Eu não tinha visto esses caras Bom, ainda bem conseguimos vida E agora eu olhei para o vídeo 35 minutos já Caraca Essa missão está sendo muito, muito longa Nossa Olha o cara Todo torto Não tem sangue também Não tem sangue também nesse jogo Tudo verde O zararpão Acho que é ali, né? Bora lá Caraca Olha a gambiarca Estamos fazendo Descara de caras bem mais rápida Se vendesse o Verchard Fica a dica Fica a dica Esse bichinho é muito chato Esse dirigível, velho Dentro da nossa mente Tá, e agora? E agora? E agora? E agora? E agora? O que eu faço? Acho que eu não devia ter vindo Vindo para cá Sei lá Acho que foi um erro Preciso subir ali, ó Vamos fazer o seguinte Eu vou voltar, eu acho Tem uma parada ali Que eu preciso destruir, eu acho Vamos ver Vamos aqui, ó Usar o arpão de novo Não, dá para soltar? Como? Espera aí Soltar o arpão Boa Ali, ó Eu preciso destruir aquela parada antes O problema é Não tem munição do ursinho mais Cadê? Tem Vamos ver se eu consigo destruir também Com isso daqui, né? É Foi o que eu pensava Não dá Bom Vamos ver Foda que eu vou ter que fazer tudo de novo aqui Tudo bem que é rápido, né? Vamos usar o arpão ali Tá Alguma coisa aqui que eu preciso fazer, mano Tá Beleza Destruir aqui, ó Posso pegar minha arma normal, eu acho Agora sim eu posso usar Eu acho que esse daqui de baixo dá Não dá Nossa Eu caísse agora Vai ficar muito puto, mano Vamos ver Soltar o arpão Bora lá Vai dar certo sim Pelo menos se tiver gente aqui em cima agora, né? Boa Atacante casca grossa Não quero a área de vocês não, meu Bom Vou com essa pistola Com esse revólver Porque tá matando bem Por enquanto Ai É tudo mulher, velho Quantas? Ai, acabou a munição Aqui, ó Toma, é Ah, não Caraca Sofri muito dano agora Cadê? Tem mais, hein Boa Boa A maioria não usa arma Nossa, pegando fogo as bichas Tá, e agora Acabaram essas cascas grossas já? Será que falta alguma? Não, acho que não Bom O telhado já limpei, velho Eu tenho que ir pra torre mais alta Essa não é a torre mais alta? Ali é a torre mais alta, ó Como eu vou chegar ali, mano? Eu não sei como eu vou chegar ali Ah, por aqui, ó Não é tão difícil Por que que eu vou morrer, mano? Olha o bicho aqui Bicho não Cara mesmo Trocar de arma Sai, sai mulher Sai mulher Boa Não sei até que ponto É interessante ficar usando essa arma, não É muito forte Boa Caraca, não morreu? Tô ligado Aê Tava ligado Tava escondida Acabando minha munição Beleza Eu vou matar essas mulheres antes Hora de verificar o quarto do pânico Por favor, não me faça encontrar coisas bizarras de sexo Tá, onde é esse quarto do pânico? Aqui Gravador de voz As últimas palavras do pai do Max Vamos ver Segurança comprometida Ai, merda Ih, vai explodir essa porra, mano Falei E agora? E agora, mano? Busque pelo gravador nos destroços Vamos matar esses bichos? Tem poucos Acabou a munição Vamos de Dirty Harry Só tem um aqui, ó Errei Boa Cadê, mano? O gravador Deve estar por aqui Nessa área, né? Amarela Cadê, mano? Aqui, ó O Jorge deve estar aqui Em algum lugar Achei Mas Se você tiver ouvido esta mensagem Porque ainda está vivo Uma pena Só a mãe e eu Vamos morar nas Bahamas Estamos sacando a sua herança Para a mamãe poder beber Altas champanhas E papai não precisar mais trampar Enfim Boa sorte A propósito Você já experimentou O nosso overcharge Acho que você ia gostar Olha isso, mano Os pais do Max se mandaram É Caraca Pegaram a herança do moleque ainda Menos ruim Para dizer a ele Aí você Não tem certeza De que seus amigos Vão te escutar agora? Certeza que estou certo Graças a você Eles acho que fiz tudo isso Por eles Você é tipo Um ciano de bedrock Moderna Não faço a menor ideia O que significa É claro É uma referência a peça Não um ciano de verdade É Eu sou o que você quiser Que eu seja Contanto que eu receba a Alice Bom, beleza Então esse Max está ferrado Né, velho Os pais dele foram embora Fizeram parte O pai dele fez parte Da criação do overcharge Fez o bagulho Deixou a cidade um caos E se mandou para Bahamas Com o dinheiro Da poupança do filho Tá fácil, né O moleque é órfão E agora sem dinheiro Tem que vender esse cachecol Ai, maluco Esse tênis Esse sapato Ele gostou, mano O cara é doidão Vai se virar com esse celular Aí, só Beleza, tá aí então Missão com sucesso O Max está feliz Que seus pais o abandonaram Eles devem ter sido Pais terríveis Ganhamos aí Mil de dinheiro Três mil de overcharge Tá certo Quer que a gente acredite Que você foi lá E fez isso tudo sozinho Eu acho que tinha Nego te ajudando O que se importa Com o que você pensa Vocês ficam com a bunda Na cadeira o dia todo Encontra esse herói aqui E vai pra cidade Só pra pegar um monte De porcarias inúteis Pra vocês ficarem felizes Não sei quanto a você Mas isso me inspira E faz querer ser um herói Para este herói Eu sei que podemos conseguir Juntos Teremos que trabalhar duro Sempre esquecer uma coisa Se não o ajudar Eu vou jogar você na rua Pra se virar sozinho Tranquilo, tô dentro Ei, ao trabalho Que irado Tô pronta Isso aí, Bob Marley Bolado Precisava de um pouco De força, né Vamos lá então Fazer a nossa hélice O que é isso? É uma impressora 3D Ela vai fazer uma hélice Nova pra você Ah, show É, tô ligado Mas precisa de um processador Mais rápido Claro que precisa Vou ver o que eu arrumo Tava bom demais, né Velho Então temos aí Que falar com o Floyd Descobrir Onde tem um processador Mais forte Para essa máquina 3D Bom, então é isso galera O vídeo já tá com Quase 50 minutos Eu vou ficando por aqui Dê um like O favorito no vídeo Se você gostou E pra ajudar A divulgação do canal Se inscreva Caso não seja inscrito E é isso Muito obrigado Pela visualização E até mais Pela visualização Pela visualização